E um jovem de 20 anos morreu atropelado após ter empurrado para fora do ônibus num BRT na Barrada de Juca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na estação Recreio Shopping. O repórter Matheus Kweuser tem mais detalhes. Um homem de 20 anos morreu depois de uma discussão dentro do BRT no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. As informações foram prestadas pelo motorista do BRT, que informou que a briga começou no final do BRT e a porta estava aberta quando esse homem acabou empurrando o outro homem de 20 anos. Ele morreu no local. A polícia militar e a polícia civil foram rapidamente acionadas. Uma perícia foi realizada no local e as testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. As câmeras de segurança também devem ajudar nesta investigação. Aqui no Rio de Janeiro, nos últimos meses, outros acidentes, outros atropelamentos também aconteceram em outras linhas de BRT. Na Barra da Tijuca, houve um atropelamento que acabou em morte. Na Taquara, também na Zona Oeste, o mesmo caso se repetiu e também em Madureira. Todos esses casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil aqui da capital fluminense. Fora isso, outros problemas estão sendo relatados por passageiros. Condições precárias e falta de articulados em diversos pontos da capital, o que tem dificultado o transporte de diversos passageiros.